O assunto número 2 é que, acho que boa parte dos conselheiros leram no blog do Avenida Gentino uma publicação do Felipe, eu não lembro agora sobre o nome dele, em relação à TACAC, em relação ao Páquingulha e à Vila do Miro. Eu achei as ponderações que ele fez interessantes em relação à estrutura administrativa da Viva, a possibilidade de ação, e eu queria saber se o Felipe Montesco Boma tem conhecimento sobre o que ele falou, e se ele tem alguma ideia sobre esses assuntos. Primeiro, conselheiros ali, para não perder muito tempo dando as explicações, eu vou ser bem sucinto e queria responder que, se nós não pudermos gastar água e alimentação para testar um atleta, nós temos que fechar as portas. E um atleta pode ser muito idoso, 29 anos, em qualquer posição, ou menos no gol. Mas depois conversamos sobre isso e gostaríamos de explicar. Então, vamos lá.